Meu nome é Bianca, tenho aqui apresentar a poesia. Águas do mar. À beira do mar, sinto o pensamento despecado em meus lábios árduos de amor. Escorre pela boca seca de silêncio, é inundar meu corpo de anja, tentando descobrir a imensidão da sua incapacidade de expressão. As ondas do mar surgem em um vazio que não consigo encontrar, onde serve um tempo oprimido. Muito bem.